Olá pessoal, muito espaço aqui no Pago do Carmo, mas pense que isso aqui é uma imagem, um negócio mostrando, mas só que isso aqui é um carregador, carregador de celular, solar, viu? Muita pessoa vê aqui e pensa que é um monumento que fica exposto para todo mundo ver, mas isso aqui é um carregador de celular, você entra no cabo, aí você conecta aqui, ó, conecta aqui, ó, carregador solar. Aí, ó, aí você conecta aí e carrega o seu celular aqui, ó, põe aqui, ó, carrega o seu celular, viu? Uma coisa que ninguém sabia, mas às vezes eu já passei aqui e já não reparei que era um carregador solar, tá, celular, tá vendo? Olha as placas solar aí, ó, tá, celular. Olha que lugar bonito aqui, ó, parece serigênio, mas é lindo o lugar. Aqui é o negócio, aqui era a coisa da GSM, não sei se ainda é, tá bom? Aí, ó, a flor bonita aqui, ó, flor linda. E aí, ó, a flor bonita aqui, ó, Voilà. Se inscreva no canal. 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 E aí